O que é isso? O que é isso? Acho que o investimento tinha que ser maior e acho que o Grino com certeza não estaria nesse patamar que está hoje. A fama na internet veio o mesmo muito rápido. Um vídeo e em pouco tempo milhares de seguidores. O que isso significa? Basta sair com ele nas ruas. Eu quero a quebrada sorrindo e a tristeza na lona. Já teve com os pés no chão. Para provar que o corpo pobre a mente rica. Pode, amor. Caraca, meu marido vai morrer. Vai ser ele? Lógico, não. Eu conheço que ele é muito gato, coração de aço. Coração de aço, minha última música. Para. Ô, ô, ô. Ele está falando com você. Ela está nervosa, ela está nervosa. É, é. Ele está olhando, por Deus. De que eu gostei. Vai tirar uma foto. Deus me abençoa todo dia, constantemente, com essas pessoas. Você acha? Foi aqui que Hungria fez os primeiros shows. Um bar na periferia de uma cidade do interior de Goiás, que hoje virou uma loja de móveis. Naquela época, ele só conseguia cantar porque era trazido por um amigo. Ainda era menino e enfrentou o mesmo problema que todo cantor em início de carreira encara. Público modesto, sem dinheiro e noite sem dormir. Bom, as noites sem dormir continuam. O resto, a internet deu uma ajuda nisso. Foi só a gente chegar. Já tem música dele tocando. Todo mundo vem abordar, ó, para tirar foto. Já perdi o entrevistado. O repórter virou fotógrafo agora. A repercussão virtual agitou a vida real. Em um dia, a Hungria chega a cantar em três lugares diferentes. Inexplicável, né? Você sair da tela de um computador e estar presente no palco. É muito rápido hoje. Essas coisas. A gente solta uma música. Uma semana a gente vai fazer show, o pessoal canta. Isso é incrível. Antes do show, fila na porta do camarim. Todas dele eu gosto bastante. Casa encheu. A Hungria Hip Hop já foi chamado nos microfones. Faltou um pouco de espaço para entrar no palco. E a gente vai ver agora a reação do público quando ele aparecer, ó. Quem diria que a internet faria tudo isso?